E... voltamos com mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms. Caramba! Galera, faltam 10 turnos pra gente conquistar a nossa vitória. Esse vai ser um vídeo tranquilo, sossegado, no qual eu vou tentar impedir o Liu Bial de tomar as nossas terras. E ficar tranquilo, galera. Então, vamos passar esse turno aqui e simbora. E o Anxal me oferece paz. Em nome de Dong Ming. Rejeitar resultará em guerra. Olha, Dong Ming. Eu já acabei meio que com o Império Rano, né? Eu não tenho mais por que lutar contra a Yuan Shao. Eu acho que eu posso aceitar. Vou aceitar. Olha o dinheirão que a gente tá. Beleza. Todo mundo assina o Tratado de Paz com Dong Ming. É Dong Ming. Eu leio Dong Ming. Ultimato. Cargo de General. Por que você me subestima? Minha capacidade de liderança é reconhecida por todos. Me dê o comando de um dos exércitos. Ou levarei minhas habilidades para quem me valorize. Se este dia chegar, você me encontrará no lado oposto do campo de batalha. Porra, Shamoke. Eu vou pagar. Vai, Shamoke. Eu tenho que ter carisma e ardil. Eu vou pagar ele. Pronto. Vou dar um dinheirinho pro Shamoke parar de ficar com raiva. Vamos tirar tudo isso aqui que eu quero ver o que a gente fez aqui. A gente construiu umas estruturas. Ganhamos uma esfera celeste. É, o Shamoke tá puto com a gente, né, galera? Ele tá com contentamento baixo. Rivalidade dentro da facção. É um problema que a gente tem aqui. Seguinte. Esse dinheiro todo a gente ganhou. Por causa de upgrades que eu dei nos lugares, né? Agora que eu tô me lembrando. Eu acho que eu vou sair daqui. Vai levar dois turnos pra ficar pronto isso aqui. Não vou terminar agora porque vai gastar um dinheirão. Cara, eu vou vir pra cá pra beirada. Ficar recuperando aqui meus soldados. E depois eu vou tomar esse lugar aqui do velho. E é o seguinte. Eu não preciso ter todos esses lugares dominados aqui. Tipo, eu só dominei essa fazenda aqui. Porque o Liu Biao tomou o meu lugar ali, né? Então eu vou voltar pra cá. Eu vou voltar pra cá e eu vou lutar com o Liu Biao se ele ainda estiver por aqui. Eu acho que ele não tá por aqui, né? Ele provavelmente vai subir aqui e tentar tomar esse lugar aqui de mim. Chamou que... Puts, putz, chamou que... Puts, chamou que... Tá muito longe de qualquer lugar, cara. Porra, chamou que... Eu acho que eu vou tentar chegar aqui, né? Não tem muito o que fazer. Tem como ir por dentro do território inimigo? Eu acho que até tem como, né? Vamos meio que ficar aqui... Nessa região aqui, tranquilo. Vamos tentar chegar aqui também. Nessa região aqui. Com o maluco aqui do elefante aqui. Chamou que tá na frente, é? Não tem como passar? Droga, não tem como passar. Tá, seguinte. Não tem muitos exércitos e muita coisa pra fazer. Eu acho que eu vou mandar essa comitiva aqui embora, galera. É o jeito. É... Esse cara aqui já não tem mais utilidade. O... O Dai Lai Dongzu, o nosso irmão. Vou mandar ele embora. Reconvoca. Pronto. Poupamos um dinheirão aqui. GG. É... Talvez eu reconvoque uma comitiva... Aqui? Pra defender essa região aqui. Deixa eu ver aqui. O próprio Sang Kwan... Só que eu tenho medo do Sang Kwan ser convocado pra defender. E ele não ter tropa pra recrutar porque ele não é da nossa facção. Ele é de uma facção de... De... Civilizadinhos, né? Ahn... Deixa eu ver aqui... Uns caras aqui que podem ser bons. Eu acho que eu vou recrutar o... O XC Lee. Pra defender esse lugar aqui. O Sang Kwan não quero não. O XC Lee vai defender. Porque tem muita flecha de fogo. E... E muito... E muita unidade boa aqui. Nesse... Nesse batalhãozão nível 8, nível 5, nível 8, nível 9, nível 9. Ele consegue defender. Agora é rezar pro Liu Bial vir pra cá. Ou pra cá. Porque se o Liu Bial for pra outro canto, a gente tá ferrado. Vamos dar upgrade nas províncias que a gente tem aqui, que são nível alto. Ahn... Vamos dar upgrade no negócio de ferramenta aqui. Gastar o dinheiro que a gente tem, cara. Se a gente não gastar esse dinheiro pra desenvolver a nossa infraestrutura, a gente tá ferrado aqui. Ahn... Mais peixe no pier? Acho que não, né? Ahn... Mais comida na fazenda. Pera aí. Essa fazenda é aqui, né? Tá próximo do inimigo. É melhor dar upgrade. Senão os inimigos podem tomar essa fazenda da gente. Sobrou mil. Sobrou uma grana boa. Vamos dar upgrade aqui que a gente aumenta a renda de todas as fontes. Não tem mais o que fazer aqui, mano. Cadê os exércitos que não andam? O Mulu a gente parou aqui. Eu não vou recrutar nada com ele. Vou deixar os bodoqueiros do Zodíaco aqui. Junto dos guerreiros do vale. E o elefantão vai voltar no próximo turno. Ahn... Vamos só passar. Ok. Ahn... É o seguinte. Dom Mim foi capturado. E agora o Salsal é o imperador. Caramba! Ah, conseguimos aqui erguer um comércio litorâneo aqui. Conseguimos avançar aqui no comércio litorâneo que foi feito lá embaixo. Cara, é o seguinte. Agora que o Salsal é o imperador... Destronou o Dom Mim... Deixa eu dar uma olhada aqui na... Graça Imperial. Não, pera aí. Isso aqui é a credibilidade dele pra poder fazer as paradas, né? Pra poder usar as habilidades dele. É o recurso que o Salsal tem na campanha dele. Tá. É o seguinte. Tem um exército aqui do velho, do Liu Biao, vindo pra cá. Eu acho que ele não vai ser problema, tá? Só confirmando. Vamos vir pra cá, pra terra dele aqui. Tomar essa região aqui. Ela tá muito longe, aquela inimiga ali. Então acho que ela não vai ser problema. O Shamoki... Na moral, Shamoki... Você tá muito mal das pernas, né? O recurso tá acabando aqui. Os recursos militares de... De avançar pelas terras inimigas vai acabar logo, logo. Se a gente não voltar. Alguém eu pôr de nível aqui. Eu coloquei eles pra fazerem tarefas, esses nobres aqui. Autoridade... Vou colocar autoridade, vai. Será que um filho meu já tá na idade de lutar? Eu tenho que checar isso na árvore genealógica. Deixa eu ver aqui. Não, a minha filhinha ainda tá com sete anos. Será que ela é genérica? Ou ela luta? Eu sempre... Eu sempre me decepciono com os filhos dos personagens do Total War Three Kingdoms. Alguns deles são, tipo, muito genéricos. Ô, esse exército do velho é forte, hein? Ô, velho. Ô, idô. Que isso, mano? Bugado aqui, ó. O exército do velho é bem poderoso, hein? Eu vou lutar com esse velho. Próximo turno eu vou parar bem aqui na estrada aqui. Eu vou ficar esperando ele chegar. Ele ficou parado, mano. Olha isso. Infantaria de Jing, cavalaria boa. Por isso que ele tem vantagem. Mas eu tenho a Tigrada, eu tenho fogo. Eu tenho elefante, eu vou acabar com ele. Vai sobrar nada. Esse cara aqui tá defendendo, né? Eu acho que eu vou meio que fazer um ataque... Aquele ataque surpresa, né? Aquele ataque babaca. Ataque babaca? Vamos vir pelo lado aqui. Fazer aquele sneak ataque. Não vai dar pra chegar no turno que a gente quer, mas a gente faz mesmo assim. Lembrando, 10 turnos, aparentemente a gente consegue a vitória. Eu não sei se a gente vai conseguir, galera. Talvez a gente tenha que continuar mais um pouquinho a campanha, né? Deixa eu dar upgrade nesse porto aqui de pesca pra ganhar dinheiro. Ancorador comercial. Ancorador comercial, GG. Aqui eu vou dar upgrade nisso aqui pra ganhar mais renda. Sobrou 900? Sobrou 900? Sobrou 900 de dinheirinho. Terra? Renda de comércio. Vamos pegar produção de alimentos aqui. Produção de alimentitos. O império tá crescendo, né? Antes eu tinha 35 de comida sobrando. Agora eu tenho, sei lá, 26. Cadê? Nossos exércitos já andaram. Vamos ver a pesquisa que sobrou aqui. Eu ia pegar pesquisas militares, né? Eu tinha dito isso. Dá pra pegar isso aqui? Isso é de tropa profissional pra pegar isso aqui. Estado da Terra precisa pegar aqui. Emboscada, alcance de movimento de campanha. Isso aqui é bom demais, hein? Movimento de campanha é uma coisa boa. Só que é o seguinte, cara. Manutenção de comitiva, mais elefante pra recrutar. Vamos pegar campo de treinamento? Pra eu diminuir o custo de comitivas. Aí eu vou pegar Estado da Terra. Depois eu vou pegar essa pesquisa boa aqui. Putz, mas isso aumenta o custo de comitiva. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem, né? Droga. Mas aí eu vou aumentar o número de tigres também no exército. Eu vou poder encher de tigre no exército inimigo. É, encher o inimigo de tigrada na cara. Beleza, próximo turno, porradaria. Beleza, terminamos de novo aqui. Cara, a gente tá enriquecendo rápido aqui, né? Vou fazer mais produção de alimento nessa província aqui. Vou continuar dando upgrade na cidade. Vai custar 5 mil pra dar upgrade numa cidade grande? Não, acho que não, hein? Vamos dar upgrade na... Na mina de sal aqui. Que vai dar muito dinheiro. Esses upgrades, eles dão prestígio pra gente, né? Tem esse negócio também. Esses upgrades que a gente faz, eles dão prestígio pra gente. E a gente avança de... De duque pra outra parada, sabe? A gente sobe de nível. Vamos dar upgrade nesse merda aqui. Que eu acho que a melhor coisa é... Esse daqui. Vamos lá, Mulu. Vamos pegar esse território aqui. Vitória incontestável. É, elefante é OP. Vai morrer uns elefantes no processo. Não morreu ninguém. Caramba, os guerreiros do vale e esse elefante matou 100, cara. Meu Deus. É nosso. Esfoliar e ocupar? Acho que só... Vamos esfoliar e ocupar? Eu não tô mais preocupado com... Com tomar os lugares. População... Migrar em comboio. Vamos aumentar a população daqui. Aumentar a população... O recrutamento ficou... Reposição ficou... Não tem problema, não. Não tem problema, não. Porque a gente vai ficar... A gente vai ficar aqui agora. É o seguinte, cara. Esse exército do velho tá vindo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eles querem tomar isso aqui da gente. Tem duas guarnições aqui. Forte. Eu acho que a gente consegue enfrentar esses inimigos aqui na porrada. Eu acho que a gente consegue. Com essa guarnição aqui. Vamos vir aqui. Sobe aqui. É o seguinte, vovô. Eu tô no teu território. Beleza, morô? Eu só não posso te atacar ainda. Mas eu vou te comer. Quer dizer, no bom... Não existe um bom sentido, né? Não existe um bom sentido, né? De dizer que vai comer um idoso, tá ligado? Foi mal, galera. Não existe um bom sentido. Chegar pra um velho e falar, vou te comer, tá ligado? Cadê os outros exércitos? Shamoki. Vem pra cá. Eu tô com medo do Shamoki desertar do nosso exército. Mas ele não vai desertar. Eu vou trazer o Shamoki pra essas terras aqui. E vou botar ele pro lado do Sal-Sal aqui. Sal-Sal. Talvez ele dê problema. Não sei. Acho que eu vou mandar o Shamoki pra cá, na real. Mandar ele pra esse lugar aqui, ó. Talvez eu devesse até retirar a comitiva e remobilizá-lo do outro lado. Seria uma coisa mais inteligente. Mas eu prefiro ele andando aqui. Sei lá. Eu acho mais legal mexer em algumas unidades quando o turno passa. Senão fica chato. Vamos vim pra cá. Tô chegando. Tô chegando, maluco. Tô chegando. Tô chegando. Vai levar um turno pra chegar até aqui. Tá. Eu vou chegar aqui no velho no próximo turno. Enquanto isso, tão passando aqui, galera. Já faltam só sete turnos pra gente finalizar essa campanha aqui. Oh! E o Anxal e o velho formou uma coalizão, é? Cara, e o Anxal tá vassalando... Ih! Sansei declarou guerra contra o Salsal. Caramba, que loucura, cara. Todo mundo... Cara, aconteceu um monte de merda nesse turno aqui, galera. Um declarando guerra contra o outro. Uma bagunça. Tá, vamos ver aqui. Eu não sei se eu consigo só atacar nesse turno aqui. Tipo... Deixa eu ver aqui. Olha essa merda, cara. Tá. Idoso. Idoso é covarde, né? Vamos vir pra cá. Eu poderia atacar eles aqui com esse exército aqui. E ter toda a minha glória nesse turno aqui. Ou eu poderia ignorar, né? Essa passagem aqui tem dois exércitos bem grandões aqui protegendo. Eu não vou dar mais upgrade. Eu vou tirar o Mulu daqui. Eu vou tomar a cidade do Liu Bial. Eu vou começar por aqui por baixo. Liu Bial vai se arrepender de declarar guerra contra os selvagens. Pronto. Já vou meter um cerco aqui. Ih, cara. Olha esse exército que tem aqui, maluco. Derrota corajosa, mas as minhas forças são bem melhores. Tá bom. Eu vou fazer esse cerco mesmo assim. Eu vou meter os elefantes tudo lá dentro. Não tô nem aí. Vamos fazer dois buracos na muralha. Nem que a gente tenha que esperar quatro turnos até eles morrerem de fome. A gente invade. Vamos lá. Shamoke. Continuo andando pra cá. Shamoke. O Sansei tá aqui, ó. Sansei, Huangai e aquele maluco do começo lá, ó. Zhang Mo. Não, esse aqui é outro cara. Cara, eles estão com unidades bem lixosas, hein, galera. A gente poderia acabar com eles aqui. Entrar em guerra com eles e tudo mais. Deixa eu ver se tem algum tratado. Não tem como negociar um acordo comercial com o Sansei, não. Eu poderia dar um porto pra ele, talvez. Ó, o Sansei tá em guerra com o maluco aqui. Ah, ele tá com três de três. Ele não pode fazer acordo comercial com a gente. Coitado. Vamos trocar auxiliares com ele. Dar item pra ele. Toma essa armadura aqui que eu não posso usar. Toma essa outra aqui. Essas duas aqui. E oito. Nossa, eu vou cobrar um dinheirinho de você, hein, Sansei. Solicitar um pagamentinho aí, ó. Vai, maluco, eu vou ficar rico. Pera aí. 4.357. Acho que tá bom, né? Vambora. Beleza, Sansei. GG, I'm rich. E eu posso dar upgrade nas coisas agora, né? Que eu queria dar upgrade. É, vou dar upgrade na fazenda aqui. Pera aí, deixa eu só ver um negócio. É, fazendas precisam de upgrade urgente pra gente ter comida. Pra todo o nosso império que tá gigantesco. Ah, aqui desse lado, eu não sei se eu preciso tanto de ordem pública, na moral. Na real, eu vou gastar esse dinheiro todo. GG. Eu vou deixar tudo construindo aqui. Pronto. Gastar toda a grana que eu ganhei do acordo ali. Ordem pública, não. Eu quero... Ordem pública já tá no máximo aqui. Eu vou querer conselho tribal aqui. Pera, que cidade é essa aqui? Longueen. Ah, é desse lado aqui. É a cidade do velho, pô. Aquele império... O antigo império do xixi. Daquele velho que a gente venceu. Aqui eu vou fazer um paiol de comida aqui. GG. Não tem mais o que pensar, não. E agora, galera? Cadê? Tamo chegando aqui. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. O velho tá aqui. A gente vai cercar ele com três exércitos. Não sei se ele vai me atacar. Eu acho que é melhor eu atacar ele agora. Por um único motivo. Se eu atacar ele agora, eu enfraqueço ele. Se ele correr pra cá, ele perde. Se ele correr pra cá, ele perde. Ele vai ficar tão fraco que ele não vai conseguir fazer nada. Eu posso matar ele de fome, que é o que eu vou fazer. Exigir rendição não vai funcionar. Eu vou matar esse velho de fome. Eu vou deixar ele e o exército dele sofrendo ali. E vou atacar no próximo turno. É isso. Cadê que eu não upo de nível, mano? Eu nunca viro soberano do sul. Daqui a pouco eu viro. Vambora. Vitória pírrica. Cara, não vai ser vitória pírrica. A gente vai ganhar isso aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu dar uma olhada no mapa primeiro. Vai ter matagal, né? E não! Campo aberto. É nosso. GG. Vambora. Estamos aqui, mano. Seguinte. Eu não vou fazer sneak attack, a Blitzkrieg chinesa. Nada disso. Vem todos a tigrada aqui. Olha que foda, mano. Nossos tigres estão prontos para arregaçar, galera. O que é isso nas costas do tigre? Eu nunca entendi o que é isso nas costas do tigre. É alguma espécie de armadura de pedras? Tem pedras em cima do tigre? O tigre é o senhor das feras. Na guerra, avistar tal criatura pode desvirtuar até mesmo o guerreiro mais corajoso. É, isso é verdade. A tigrada come o rabo de todo mundo que você imaginar. Os seguidores da chama a gente vai usar estrategicamente. Eles vão ficar safe num canto. Para a gente poder ferrar a moral dos caras. Cadê os nossos seguidores do vale? Aqui? Guerreiros do vale, né? Vem pra cá. Precisa aumentar a moral do nosso exército. Quer dizer, os lanceiros, os escudos do sul vão aumentar a moral dos seguidores do vale. Os machadeiros do zodíaco vem pra cá pra trás. Os machadeiros a gente usa pra atirar como se fosse arqueiros, né? E os veneninhos, que são os carinhas com as arabatanas, a gente coloca aqui. Coloca aqui atrás pra atirar. O range é pequeno, né? Que é melhor colocar no flanco. O range é tão pequeno que é melhor flanquear. Essa facção não é boa com unidades assim, né? Menho e seus elefantes. Cadê? Vem na frente, não do lado. Menho. Cara, os elefantes deviam vir junto do exército, né? Eu vou fazer isso, na moral. O exército, cadê? Os malucos da tocha vêm aqui no meio, pelo amor de Deus. Vêm aqui pra dar efeito moral. Seguinte. Vamos lá. Vocês não corram. Vocês não corram. Eu não vou fazer shenanigans em nenhuma besteira. Nenhuma besteira aqui. Eu acho que eu vou controlar cada general individualmente. A Lady Zuron eu vou controlar individualmente. Ou o Tugo eu acho que eu vou usar junto com o exército. Não vou ficar... Perdendo tempo com ele, não. Bom, tá todo mundo aqui. A formação. Vambora. Vem cá pra frente. Vambora. Nada de correr, galera. Nada de correr. Elefante, nada de correr. Olha isso, mano. Olha os caras marchando. Olha, escondendo a HUD. Aí sim, mano. Olha esses elefantes, cara. Olha a putada chegando, maluco. Caralho. Olha os tambor. Tum. 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 Muito foda. Beleza. Aqui no mato não vai ter inimigo, né? Por favor, não tem inimigo no mato. Inimigo no mato é um problema... gigantesco. Eu não quero inimigo no mato, não. Aquela tensão pré-batalha, mano. Cadê vocês, mano? Eita, aqui. Ele tá aqui. O velho tá aqui. O careca broxa tá ali. Tá bom. Vamos lá. Será que eu consigo duelar com ele logo de começo? Aquele duelo gostoso. Não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar. Bom, ele pode não querer duelar. Mas eu posso tacar a flecha... Eu posso tacar a adaga envenenada nele. Vou tacar a adaga envenenada no velho. Ele fica tentando me dar flechada, cara. Vamos jogar uma adaga envenenada no desgraçado. Será que ele perdeu metade da vida? Joga a adaga no velho! Joga a adaga, Lady Zoron! Joga a adaga! Maluca, ela não jogou. Tchau. Tchau. Juelo, a gente não vai conseguir agora, não. Ela ficou presa? Não, ela tá correndo, ela tá correndo. Tigrada. Vem aqui. Tigre em cima desses caras aqui. Tigre aqui. Eu vou mandar a tigrada comer os cavalos. Vai ser o que eu vou fazer. Olha a tigrada indo em cima dos cavalos, mano. É muito foda. Eles tiraram o cooldown da nossa habilidade. E deram dano no Vutugo aqui. Filho da mãe, cara. Vamos ir pra cima da... Vamos ir pra cima dos inimigos aqui que a tigrada já foi. Beleza. A tigrada... A tigrada tá comendo todo mundo aqui. Vai ser nossa a batalha. Faz a muralha aqui. O que vocês estão correndo, velho? Ô, esquimichada. Vou atacar o velho. Vamos vir pra cima da... Das unidades dos caras aqui. Ufa. Todo mundo com os elefantes aqui. Ih, eu vou lutar aqui no melee. Vai ser no melee que eu vou lutar. Duelo ninguém quer. Ninguém quer me duelar. Porra, a elefantada parou de correr. Por quê, mano? Não tem como usar o premido porque tem algum general tirando nossa habilidade toda hora. Vou aceitar o duelo com o maluco. A lei de Zuron é mais forte do que o cara, então a gente vai conseguir. Nossa, a tigrada tá comendo os cavalos, mano. Ih, a gente matou o velho, né? Qual a impressão minha? O velho morreu. O velho morreu, galera. O velho não conseguiu sobreviver, não. Ele... O velho se ferrou. Tá na hora de botar os machadeiros pra lutar aqui. Ou os machadeiros do Zodíaco. Os caras com fogo vêm aqui no meio também. Na real, vou abrir caminho e vou vir pra cá. Vou passar por aqui pelo meio e vou vir pra cá. Vamos devastar a linha... A backline dos caras aqui. A lei de Zuron tá ganhando esse duelo aqui com esse velho aqui. Não vai dar em nada esse aqui. Vai morrer, velho. Vai perder o duelo pra ela. Enquanto isso, os elefantes... Os elefantes estão presos aqui, cara. Preciso dar um jeito de fazer os elefantes correrem. Vamos matar esse cara aqui. GG, tá todo mundo fugindo, é nós. O Bramido vai sair do cooldown daqui a pouco. Atropela todo mundo. Lady Zuron matou o cara. É nosso. Corre atrás desses malucos aqui pra acabar logo. GG, galera. Nossa, vitória. Não deu nem tempo. Os cavalos dos caras foram mortos pelos tigres. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Vitória acirrada, mas foi boa. Aê. Rapaz. Pela alda... Eu vou libertar. Eu não queria libertar, mas eu vou libertar. Vou pegar a reposição. Ah, esse cara aqui tá vindo ajudar. Tem um exército do Liu Biao vindo ajudar ele. Tem um exército bem fraquinho vindo ali pelo canto. Pelos cantinhos ali vindo ajudar ele. Esse exército aqui. No território do Sansei. Desesperado. Tá, vamos vir aqui. Se aproxima daqui com esse exército aqui. E se aproxima daqui com esse outro exército aqui. Adeus, Liu Biao. Vamos dar upgrade no Vultugo pra ele não apanhar mais. Coitado. Vamos lá. Adeus, Liu Biao. Vitória incontestável. GG. Liu Biao foi derrotado. Vai voltar pra casa agora. Não quero mais encheção de saco na minha vida. Tchau. Reparo que foi danificado. Essa mina de ferro tá onde? Que a gente pegou. Tá onde essa mina de ferro que a gente ganhou aqui? Tá aqui em cima. Não vou dar upgrade nela não. Ah, tem mais território do Liu Biao aqui, né? Como é que tá aqui o cerco aqui que a gente fez? Ainda não terminou o buraco na muralha, né? Tá, vamos deixar. Continua fazendo buraco aqui, Mulu. Eu vou gastar um dinheiro agora. Vamos lá. Vamos gastar uma grana. Mais comida. Produção de alimento pras províncias. Mais dinheiro. Alistamento. Não, não quero alistamento não, cara. Vamos dar upgrade nas cidades. E mais comida, cara. Comida é o mais importante aqui. Especiaria. Lago Salobro. Eu vou dar upgrade na mina de sal aqui, nesse lago de sal aqui, pra gente poder ganhar o dinheirinho a mais. Mas a comida seria o meu foco nesse late game aqui. Eu vou aumentar a vida da mulher aqui. Ela é uma senhora das cavernas, né? Beleza. Chamou que vem pra cá. Já, já, já ele tá chegando. Vamos ver quanto tempo falta pra gente conquistar as coisas aqui. Cinco turnos, galera. Pra gente virar... Pra gente virar reino na... 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 Não tem mais upgrade pra dar. Então, vem pra esse lado aqui. Ahn... Você! Vem pra esse lado aqui. Vamos mandar um cara pra cá com o Shamoke e o outro pra cá com o Mulu. GG. Maluco que foda. Ok! Virei soberano do sul. Você é o verdadeiro poder do sul. Todo poder emana de você. Dizem que embora o tigre seja o maior predador da selva, ainda assim, ele tem de tomar cuidado com o veneno da cobra. Você acumulou o vaso poder ao longo dos anos, mas tamanha ascensão atrai inimigos de pujança equivalente que apenas aguardam um deslize de sua parte. O caminho está traçado. O caminho está traçado, siga adiante. GG, galera. Nós somos o soberano do sul agora, maluco. Olha só, cara! Quem é que vai ser senhor da caverna? Sang Kuan, não. Sang Kuan, não. E o Bu, o Liang... Vou colocar a mulher do Shamoke, vai. Porque eu quero ficar bem com ele. E eu quero que ele tenha alguém pra ele ficar bem, né? Como é que eu sei se uma província tem alguém governando ela? Acho que não tem, né? Vou botar aqui em fulingue, vai. Pronto. E aqui, conselheiro. Olha só. Colocar um forasteiro? Não. Colocar... Eu preciso colocar alguém que o povo não odeia, né? Mas não tem um que o povo não odeia. Cara, Sang Kuan seria legal. Contentação, contentamento pra todo mundo. Menos oito, menos três, mais dois. Menos... Mais nove de contentamento pra todo mundo. Eu queria isso. Mais treze. Esse cara dá bastante contentamento. Mais dois. Menos dez. Cara, esse cara aqui. Mais treze de contentamento, ordem pública e custo de construção. É esse cara aqui. Mas peraí, deixa eu ver quanto que o Sang Kuan dá. Mais sete. Rapaz, acho que o Sang Kuan é melhor. Suprimento militar. Beleza! Eu conquistei um... Eu conquistei... Meu conselheiro é um forasteiro, tá ligado? Meu conselheiro é um forasteiro de fora das... De fora do meu reino. Ah, influência. A influência chinesa chegando no ocidente. Ah, não! Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. O meu... O meu... Conselheiro é um cara que não é nem do meu povo, tá ligado? Que ótimo imperador eu sou. Que ótimo rei que eu sou, né? Eu sou muito bom rei. Escolhi certinho, conselheiro. É porque essa campanha não tá difícil, né? Mas senão eu teria escolhido com cuidado, planejado desde o começo, o melhor conselheiro pra eu conseguir fazer uma campanha decente. Eu não teria escolhido de qualquer jeito não, galera. Vamos correr pra cá pra cima agora, porque a iminência do Salsal atacar a gente é muito grande. Vamos continuar subindo aqui com o nosso exército. Subindo até aqui pra enfrentar o velho safado. Velho safado, que é nada mais, nada menos do que o velho Liu Bial, que a gente derrotou. Já dá pra invadir aqui, esse castelinho aqui? Já tá todo mundo morto de fome. Vitória acirrada? Cara, eu não quero lutar, galera. Tô com preguiça, sabe? Mas é tanta unidade inimiga que tem aqui dentro que eu acho que... Vamos esperar cavar mais um buraco, vai. Vamos esperar mais um turno, cavando mais um buraco. Que se a gente esperar mais um turno, a gente consegue talvez atacar aqui. É um talvez, mas... Talvez. É um talvez, talvez, sabe? Melhor esperar, sabe? Do que fazer um ataque idiota e ignorante pra cima. O Sansei é meu amigo, né? Tomara. Sansei, tomara que você seja meu amigo. Vamos passar. Dragão adormecido. Você recebe a notícia de que o grande Zulian, auto-intitulado dragão, em referência à montanha que circunda o lar dele, deseja servir a um chefe de guerra? Maluco? Ah! O Zulian é um cara que eu posso recrutar, né? Ih, acho que eu... Cara, esse maluco tá fazendo o que aqui no meu território, esse cara? Sai daqui, velho. Tá, deixa eu ver. Eu não posso recrutar porque não é meu território. Deixa eu vir pra cá. Tá, aqui eu posso recrutar. Quem é Zulian? Eu tenho como recrutar ele? Não, ele nem aparece aqui pra recrutar. Talvez eu tenha que fazer missões ou objetivos que impressionem ele, aí ele vai querer vir pra minha facção. Eu acho que o buraco aqui já terminou de ser construído aqui, na muralha. Vitória incontestável, GG. Fizemos dois buracos na muralha, não precisa nem lutar. Matamos cara de fome, é nosso. Our City. Nossa cidade, cara. Vamos ter que demolir tudo aqui porque é tudo construção que eu não posso mexer, né? A guarnição deles é bem maneirinha, eu diria. A gente tá dando um bom uso pros outros generais, né? Tipo o Mulu e os caras aqui. Bom, essa mulher aqui vai fazer o que aqui, sinceramente? Ela toma esse lugar aqui? Ela toma esse lugar aqui, não tem nem o que fazer. A gente vai perder esse lugar pra ela aqui. Vamos dar upgrade nesse... Esse general, general. Aqui, a comitiva dele precisa de mais dano. Será que eu consigo recrutar... Convocar? Não vou convocar nada, galera. É o seguinte. Aquilo ali vai cair, não tem o que fazer. Aquilo ali vai só cair. Vamos dar upgrade nas nossas commodities aqui. Fazenda, tudo. Upgrade na cidade? Não, não vou dar upgrade na cidade, não. Vou construir coisa onde eu já tenho... É... Minha terra. Cidade grande. Acho que eu vou dar upgrade nas cidades... Nas cidades que são da minha tribo. E vou largar a mão de dar upgrade em coisas que eu acabei de conquistar. Porque eu vou só perder elas. Tipo, eu não vou conseguir ficar com elas por muito tempo. Aqui o negócio de chá. Requisito. É necessário adquirir um recurso. Ah, eu não tenho. Então vamos pegar a plantação de chá. Eu não tenho o recurso necessário ali. Vamos dar upgrade em quem eu pôr de nível. Minha filha. Vou pegar perspicácia pra você. E você... Luta. Vai que eu uso você como general um dia, né? E o Manhu pôr de nível também. Não sabia. Ahn... Tem espada boa? Não tem espada boa, né? Pra gente usar. Isso aqui faz o quê? Suprimento pro meu exército? Eu não quero isso. Ele consegue disparar? Será que ele consegue disparar? Em cima da montaria dele? Hum... Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar o máximo de contentamento pra toda facção. A autoridade tá no máximo. E é isso. Vamos vir pra cá agora com o Doji. O sapo velho aqui. E proteger o que a gente tem, cara. Quantos turnos faltam pra acabar? Três turnos, galera. Ah, mano. Três turninhos. Cadê o Shamoki? O Shamoki tá chegando aqui no território? O Shamoki. O Shamoki não tem um exército forte. Ele não dá... É... Esse aqui ele vence. Esse aqui eu não acho que ele vence. Esse aqui é equilibrado. Se eu duelar com alguém e vencer, ele consegue. Mas... Mas se eu não fizer certinho a batalha, o Shamoki perde. Ah, o Liu Biao tem terras aqui desse lado também. Droga. Ninguém é meu amigo, cara. Eu não tenho amigos no jogo. Isso que dá ser bárbaro. Isso que dá jogar com selvagens. Você não tem amizades. Ninguém te protege. Ah, meu Deus do céu. Vamos ficar aqui pelo riozinho aqui. Talvez a gente precise descer. Não sei. Vamos passar, galera. O quê? E o Anshu foi destruído. Ah, o maluco destruiu meu suprimento. Tá de palhaçada, cara. Escândalo na corte. Caramba. São esses espiões, cara. Esses espiões é que ficam fazendo meus personagens se odiarem. O Liu B destruiu o Anshu, cara. Agora eu tô em guerra com o Anshu aqui do lado. Beleza. O velho tá renascendo aqui. O Liu Bei... Ah, o Liu Bei não vai me atacar, né, Liu Bei? Porra, o Liu Bei tá de sacanagem, cara. Vamos vir pra cá, mano. Não é possível. Vamos ver se aquele cara é recrutável. Aquele cara que queria servir... Não tá aparecendo aqui pra recrutar, não. O cara que queria servir como chefe de guerra. Vamos vir cá pra cima. Ah, eu não tô mais em guerra com o Liu Biao, é isso? Eu tô ou não tô? Porque tem esse exército aqui que tá meio... Não tá... Aparentemente não parece que ele tá em guerra comigo. Mas ele tá. Tá e não tá. Cara, eu vou pra cá pra cima. Eu não vou ficar aqui, não, com o velho, não. Eu vou subir e vou acabar com esses malucos aqui. É o jeito. Vamos continuar dando upgrade nas nossas cidades aqui. Um monte de coisa vai terminar nesse turno aqui. Um montão de upgrades. Vamos dar upgrade... Não, essa cidade aqui não. Essa cidade não. Essa cidade tá longe. Essa outra cidade aqui nem sequer é nossa. É a nossa tribo. Putz, eu vou ter que dar upgrade nessa barricada aqui, né? Vambora. Porque é o gargalo que a gente tem pro inimigo não passar. Vamos pegar coisas aqui básicas aqui pra... Ih, tem upgrade aqui também, né? Depósito de... Eu caguei esse depósito de ferramenta, na moral. Local de devoção. Melhor construir qualquer besteira aqui, tá ligado? Infraestrutura militar, vai. Que melhora a indústria, essas coisas. Será que eu deveria fazer alguma coisa militar aqui? Acho que eu vou fazer, vai. Alistamento. Esse lugar aqui vai... Vai servir de gargalo pra defender do... Sal-sal se ele tentar subir. Cara, acho que o jogo vai acabar nesse vídeo, galera. Acho que a gente vai... Vai acabar nesse vídeo aqui. Quantos turnos faltam? Dois. Ai, mano. Ai. Vamos conseguir, galera. Vamos conseguir, galerinha. Cadê os caras que precisam se mover? Chamou aqui. Deixa eu ver se eu consigo tretar com esse maluco aqui. Eu não quero tretar com ninguém, cara. Eu tô de boa aqui, maluco. Eu vou só proteger o que é meu. Ninguém me ataca, não. Me deixa tranquilo. Eu posso vir pra cá? Cara, eu posso atacar essa mulher aqui do Liu Biao. Fugiu. GG, vitória incontestável. Agora que eu vi que o Mulu tinha como... Tinha como andar até aqui. Cara, eu vou matar essa mulher. Tchau. Executada. Me dá esse peixe pra mim. Beleza. Upamos de nível. Nossa senhora. A gente upou de nível e ainda ganhou XP bolada aqui com bônus que teve. Bônus de cirurgião de guerra. Não. Não tem armadura. Caramba. Essa mulher aqui só tá com unidade corpo a corpo, né? Não, peraí. Comitiva dela precisa disso aqui. Autoridade. GG. Pronto. Próximo turno a gente volta pra cá. Você vem pra cá, Menhu. O velho... Sapão velho vem pra cá. O Doji. É nóis, cara. Vamos passar, galera. Opa, tem upgrade pra dar aqui. Ahn... Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar o estado das terras que a gente consegue se movimentar pra muito mais longe. Vambora. Ok. Caraca, olha isso, cara. O Kong Rong agora vai fazer... O Kong Rong agora vai fazer parte da guerra também. Meu irmão. Tá todo mundo muito nervoso. Vamos vim cá. Vim cá pra passagem aqui. Vem pra cá, Menhu. Sobe aqui nesse lugar aqui pra gente ir pra lá. Maluco, é muito... É muita treta. É muita treta, ó. É muita treta, ó. Dá pra andar mais? Dá pra andar mais um pouquinho pra cá. Eu vou andar aqui pra dentro pra esse meu exército não ser pego fora de... Fora de lugar aqui. Você é o pod nível. Coloca mais coisa aqui pra você. Esse cara tá fazendo... Ele é nobre da corte, tá. É isso, mano. Proteger os territórios agora. O Liu Bei não vai nos atacar, né? Liu Bei, Liu Bei do céu. Tomara que não. A ver se tem como recrutar algum guerreiro bom aqui. Não tem como recrutar ninguém. Só falta um turno, galera. É isso. Um turno a gente ganha a partida. Caramba, a gente conseguiu manter os reinos sob controle, cara. É isso, galera. Eu vou dar upgrade no que tiver que dar upgrade aqui, mas... Nem precisa. Comércio, renda... Qual que é o melhor aqui? Acho que o melhor é o de comércio, né? Vamos pegar aqui o de comércio aqui. Pega isso aqui que é barato. Dá upgrade na cidade. Depois que a gente já priorizou o que era importante, pode dar upgrade na cidade. E não tem mais dinheiro. É isso, galera. Um turno. Um turno. É nosso. Não tem mais ninguém pra mexer. Liu Bei quer paz? Não, guerra até o fim. Pra você aprender. E aí? Achei... Você vai ganhar. Não, guerra até o fim. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Não, guerra até o fim. Não, guerra até o fim. Tuveu! Tuveu! Vitória da campanha Conseguimos, cara Caramba, mano Vamos ver o nosso histórico aqui Olha isso Vamos pegar desde o comecinho Olha o mapa Olha o mapa como é que era Pera, não tem como voltar mais do que isso, não Não tem como voltar mais do que isso, não É o máximo que dá Primavera de 97 Ah, tem como sim, ó 190 Que é onde começa, vamos lá, vamos ver Olha isso, cara Olha o mapa ficando colorido, galera Foi uma baita campanha, cara Foi muito foda Essa campanha Olha Acabou Acabamos em 207 Eu devia ter acabado antes a campanha, tá Eu demorei a acabar a campanha Porque eu demorei a unificar as tripos, né Mas foi muito bom, galera Porra, cara Muito foda Obrigado por terem assistido, mano Eu vou fazer uma enquete no canal aí Perguntando pra vocês Qual vai ser as próximas campanhas Fiquem ligados aí, beleza Tchau